É hoje, pessoal, que inicia-se a observação dos cinco planetas visíveis a olho no céu. Para você observar, você vai conseguir ver Vênus, Mercúrio, Saturno, Júpiter e Marte. Não há necessidade de nenhum equipamento astronômico para isso, apenas olhar para o céu e apreciar essa beleza aí que são esses eventos astronômicos. E temos também hoje, dia 24 do 12, a conjunção entre a Lua, Vênus e Mercúrio. E para observar essa conjunção, assim que o Sol se pôr, você vai conseguir ver ao oeste os três corpos celestes próximos no céu. Para acompanhar mais notícias, mais novidades sobre a astronomia, inscreva-se em nosso canal, siga nossas redes sociais e você vai ficar por dentro de tudo. Siga nossas redes sociais, Mundo Curioso Astronomia, apresentando pelo astrônomo Paulo César. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, Twitter e TikTok.